E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, que é mais uma saga que eu começarei nesse canal, agora é a saga do desodorante sem alumínio. Sim, mais uma saga aqui, é a terceira, já teve a saga do Superfood, da Belly, ia falar a Belly, tô ruim de cabeça. Aí eu já comecei também do protetor solar e agora vai ser do desodorante, antitranspirante, sem alumínio, porque aqui, como vocês sabem, cuidar do cabelo eu cuido até bastante. Aí eu evito usar coisas assim, muito proibidas, tirando sulfato, o resto eu não uso nada, falando nisso eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, que eu acho interessante debater. E aí eu comecei a cuidar da pele, eu quero os negócios mais naturais, já investi nos protetor. E eu não sabia, eu fui ler a composição de uns protetor que eu tenho, tem alumínio no protetor também, eu não sabia, não sei se isso é bom ou ruim, eu não entendo de composição, provavelmente é ruim. Aí agora eu estou na saga do desodorante perfeito, e eu já adianto que este aqui que eu comprei, não é este, não, 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 não. Esse aqui eu não gostei nem um pouco, e eu usei pouquíssimo, ainda está aqui. E eu vou explicar mais pra frente. Mas é, é isso né, a gente vai testando. Vocês já usaram algum desodorante sem alumínio? Já adiantando que se você quiser ir por essa fase mais natural, sem esses metais pesados nos produtos, você vai gastar um bom dinheiro porque é mais caro. Mas eu estou muito arrependido de ter comprado esse também, que eu comprei na época Cosméticos, e lá eu comprei muita coisa. Aí pra compensar o frete, né, pra ter frete grátis, eu vou socando os negócios no carrinho. Aí eu, ah, vou pegar esse. Estava na promoção por R$34,20, o preço dele era R$38,00. Mas agora, hoje, pesquisando na internet, está R$20,00 em várias lojas, menos na época Cosméticos. Então, é, eu gastei muito dinheiro com esse negócio aqui. Já adiantando, então você acha por uns R$20,00. Esse é um desodorante natural, Suavitex, eu acho que é esse. É, Suavitex. Ele é com extrato de pepino e chá verde. Aqui ele promete uma proteção segura por 24 horas. E ele é sem alumínio e sem parabenos, o que é interessante. Ele também tem 120ml. Ele não é aerosol, ele é spray, tá? É difícil. Olha, ele é assim. Aí é só você apertar que sai um jato até bom. O cheiro dele eu achei muito gostoso. Só que tem um problema. Eu usando ele, eu não gosto da sensação dele, porque ele não seca em mim. Ele fica com aquele aspecto molhado, pegajoso, e eu não gosto. Eu sou uma pessoa um pouquinho peluda, então, eu não gostei nem um pouco. Porque se você deixar a região muito úmida, vai dar bactéria, vai dar mau cheiro. Então, não é interessante. Então, pra não jogar meu dinheiro no lixo, então eu estou usando ele como? Como um desodorante mesmo. Aí eu passo ele no corpo, porque ele tem um cheirinho tão gostoso. Só assim que eu consigo usar. Nas axilas eu não consigo passar ele, nem um pouco. Me incomoda muito. E depois de um tempo, dá um mau cheiro também. E eu estou partindo mais por esse lado natural por conta do cheiro. Eu não quero. Eu usei antitranspirante com alumínio a minha vida inteira. E eu estava vendo que realmente dava aquela secada, evitava transpirar, mas não é bom isso. A gente tem que transpirar, que é o natural, é o normal. Então, agora eu vou militar nesse negócio aí. Você tem que transpirar. Então, eu não me incomodo. Hoje em dia, eu não me incomodo mais com o fato de transpirar. O que me incomoda é que depois de um tempo, acaba me dando um mau cheiro e eu não gosto. Então, estou indo mais pra essa onda natural mesmo. E esse aqui, apesar... Ele não rolou mesmo. Ele não seca e não evita o mau cheiro. Então, infelizmente, não comprarei de novo. Mas aí, se você quiser testar, é por sua conta, né? Se você já usou ele, então me comenta. Que ele é até bem famoso. Ele é bem indicado pelo pessoal. Mas comigo não rolou, não. Antes do durante também, eu comprei bastante. Tenho bastante. Então, vai ser uma saga longa, gente. Vai ser uma saga longa. Então, é isso. Sagas assim, vai ser uns vídeos mais rapidinho. Pra não ocupar tanto tempo. Que eu acho que quase ninguém tem... Interesse de ver esse tipo de vídeo, né? Desodorante, protetor solar, assim? Eu não sei. Ah, protetor solar eu acho que tem um público maior. Mas desodorante, desaspirante, eu acho que não tem, não. Então, é isso. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E eu vejo você numa próxima. Tchau. Tchau.